Olá, amigos e amigas do Meio Orquidófilo, bem-vindos novamente ao canal. Neste vídeo trataremos da espécie Maxilaria picta Hulk 1832, sessão Repentes Christenson 2013. Trata-se de uma orquídea epífita de médio porte dentro do gênero, ou às vezes terrícola crescendo no chão das florestas, e ocorre nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A planta de crescimento simpodial e cespitoso possui pseudobulbos ovoides e lateralmente compressos, sustentando duas folhas linear lanceoladas, que são bastante compridas e estreitas. A inflorescência surge na base dos pseudobulbos novos, em meados de junho e julho, com em média 10 cm de altura, sustentando uma única flor. A flor, com em média 5 cm de diâmetro, possui cépalas oblongulanceoladas, de um colorido palha densamente maculadas de púrpura na parte externa, ao passo que na parte interna possui um colorido amarelo mais carregado. Todos estes segmentos são levemente curvados para dentro no seu ápice. As pétalas possuem o mesmo formato e colorido, mas tem a metade do tamanho das cépalas. O labelo trilobado é ovado, arredondado no seu ápice, e é de colorido branco, densamente pintalgado de púrpura. A coluna também costuma ser bastante pintalgada de púrpura. Se trata de uma planta extraordinária, de facílimo cultivo, e que, se bem cuidada, forma enormes tolceiras em um tempo relativamente curto. Possui um perfume muito característico de mel, que dá para perceber de uma certa distância. A planta é muito florífera e pode surgir de uma até seis flores na base de cada pseudobulbo novo. É uma planta que cultiva em vaso de plástico, usando como substrato uma mistura de esfagno, misturado com casca de arroz carbonizada e casca de macadâmia. Precisa ser mantida em local com em média 50% de luminosidade e bem arejado. Espero que tenham apreciado esta linda espécie e peço, caso gostem desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas possam conhecer essas belíssimas plantas. E não esqueça de deixar um comentário. Obrigado carinho de cada um de vocês e até um próximo vídeo. Abraços a todos!